Todos contra o coronavírus, a informação é fundamental. Fique ligado nas dicas de prevenção. Lave bem as mãos com frequência usando água e sabão. Use lenço descartável para limpar o nariz. Não compartilhe copos, toalhas e objetos pessoais. Ao espirrar ou tossir, use lenços descartáveis ou o próprio antebraço. Evite saudações como aperto de mão, abraços e beijos. Evite tocar os olhos, nariz ou boca. Utilize álcool em gel 70% para a higienização das mãos. Prefira ambientes ventilados e evite aglomerações. Proteja-se. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora.